Bom, os aztecas. Faz muito tempo que eu não publico vídeo, porque a minha intenção era falar sobre vários outros povos das civilizações pré-colombianas, mas eu não estou tendo tempo, correria do dia, está bem difícil, e eu queria fazer alguns estudos para dar mais alguma aprofundada sobre essas questões. Mas eu não estou tendo tempo, então para não ficar parado o canal, para não ficar parado os vídeos, eu vou falar brevemente sobre os aztecas hoje, e depois eu falo sobre outros povos pré-colombianos, e futuramente, quando eu aprofundar os meus estudos sobre isso, eu posso fazer um vídeo maior sobre os aztecas, porque realmente é algo bem resumido, que tem muitas coisas para se falar que não vão ser ditas, mas já é alguma coisa, né? Então vamos lá. De início, os aztecas, eles vagavam pelo México, procurando um lugar para eles chamarem de lar, eles eram povos que não possuíam suas próprias terras. Então, eles se denominavam Nahuatil, N-A-H-U-A-T-L, ou Mexicas, eles também se denominavam de Mexicas. Eles não se denominavam aztecas, assim como os gregos não se denominavam gregos, eles eram helenos, então, esse foi o nome que foi dado a eles. E haviam muitos outros povos que habitavam aquelas regiões, eles não eram os únicos, como os maias também habitavam por ali, que acho que tem um vídeo já, né, sobre os maias, e os Olmecas também habitavam ali, que também acho que já tem um vídeo sobre. Haviam também Totecas, Totonacas, Zapotecas, que são povos que ainda vão ser feitos vídeos sobre eles. Os Olmecas, por exemplo, eu falei, né, que eles foram a primeira civilização complexa da Mesoamérica, que surgiu ali por volta de 1200 antes da Era Comum, eles eram os habitantes da borracha, né, porque a região ali havia muitas seringueiras, e eles eram conhecidos por construções de grandes cabeças, mas eu já falei deles aqui, e depois eu falo dos outros. Vamos focar agora, então, nos aztecas. Então, os aztecas, eles vieram bem depois desses povos, e eles foram muito mais bem-sucedidos em suas conquistas. Foi diferente dos maias, né, que os maias, eles nunca conseguiram unificar os seus povos e formar o império. Era um governo descentralizado, né, mas muitos povos chamavam os aztecas de titimecas, né, que era pejorativo. Titimecas era algo preconceituoso de se chamar os aztecas, porque significava algo como bárbaros. Assim como povos bárbaros, foi uma nomenclatura greco-romana pejorativa. Então, o nome azteca vem de Aztlan, Aztlan, que significa lugar ao norte. Azteca, aztecas, né, eles meio que ali perdidos no deserto, procuravam, então, um lar. E eles acreditavam em uma profecia, e essa profecia dizia que o lugar prometido seria mostrado a eles, e eles saberiam que seria o local prometido. Quando eles avistassem, dentro de um lago, um cacto, com uma águia em cima, devorando uma cobra. Então, se eles vissem um cacto, dentro de um lago, com uma águia em cima do cacto, devorando uma cobra. Aí sim, os aztecas tinham essa profecia que eles iriam encontrar o seu lar, quando encontrassem, quando se deparassem com essa visão. Bom, esse é o símbolo da bandeira do México, né. Vou deixar a foto aqui da bandeira do México, que tem essa reminiscência cultural azteca. Então, várias cidades grandiosas já tinham existido no México, como Teotihuacan, que muitos acreditavam ser o berço do sol, né. Teotihuacan, T-E-O-T-I-H-U-A-C-A-M, quem quiser pesquisar. E no começo da civilização azteca, essas cidades estavam praticamente já em ruínas, para ver que eles não eram os mais antigos ali, né. Os aztecas, então, eles vão fundar a sua capital, que vai ser chamada de Tenochtitlán. E o primeiro rei azteca, ele foi o Acamapitli, e reinou por 19 anos. A minha pronúncia, não sei se está, né, é errada ou certa, enfim. Então, esse primeiro rei, ele reina por 19 anos. Os aztecas, primeiramente, nesses tempos, eles eram tributários dos tepanecas, que era um povo mais poderoso. Isso significava que os aztecas, de início, eles não eram os mais poderosos ali. Eles eram mais fracos que os tepanecas, e por conta disso, os aztecas tinham que pagar tributos para os tepanecas, impostos para os tepanecas, para que esse povo mais poderoso não houvesse conflito entre os dois. E isso não agradava em nada os aztecas, né. Então, depois de um tempo, acontece a chamada Tríplice Aliança, cerca ali de 1428, entre Tenochtitlán, a capital azteca, Texcoco e Tlacopan. Então, eles se juntam ali para acabar com o poder dos tepanecas. Então, povos de regiões diferentes ali se unem para acabar com os tepanecas, porque eles também estavam, não só Tenochtitlán, mas Texcoco e Tlacopan, também estavam sofrendo com esse poderio tepaneca. Então, esse será o símbolo da Tríplice Aliança, na imagem aqui. Bom, então os aztecas, para eles, eles não vão conseguir sozinhos, Tenochtitlán, se reerguer, digamos assim, para ter a sua independência contra os aztecas. Pronto. Então, os aztecas precisaram de ajuda de outros povos, de outras regiões, então, para eles terem sua independência. Bom, Tenochtitlán... Ai... Pensei que o vídeo estava parando, mas ele está continuando normalmente. Tenochtitlán, onde hoje é a capital do México, tornou-se a cidade centro do Império. E o imperador, nessa época ali, vai ser o Itzcoaki. E há, então, uma... Itzcoaki é I-T-Z-C-O-A-T-L. Vai ter, então, uma grande expansão territorial. Eles vão aumentar o território, conquistando novas terras. Então, vão ser povos guerreiros, também batalhadores, com novos povos conquistados. Ou seja, eles vão ser expansionistas autoritários. Então, o povo que está ali vai ter que aceitar o domínio, porque se não aceitar, eles vão guerrear e vão dominar aquele local. Então, são povos expansionistas. Não são povos, assim, digamos, pacíficos nesse sentido. Então, a cidade de Tenochtitlán vai chegar a ter 300 mil habitantes. É muita, muita coisa para a época, né? E ficava realmente dentro de um lago. Hoje, não existe mais esse lago. Ele foi aterrado. Mas essa profecia, essa visão de que a terra prometida deles ia estar no meio desse lago, realmente, eles viviam em um lago, digamos assim. Que era de aproximadamente 7 mil quilômetros quadrados. 700 mil hectares ali. Esse local, várias ilhas artificiais dentro, conhecidas como chinampas. Aqui é a imagem, né? Então, os povos conquistados pelos aztecas, eles tinham que pagar impostos para eles. Então, o que os aztecas sofriam, eles vão fazer com os outros. Quem era conquistado pelos aztecas, não só tinha que pagar imposto, mas também tinha que mandar soldados para os aztecas. Tinha que dar para os aztecas uma mulher importante do povo deles. E aí, essa mulher tinha que casar com um azteca importante. Então, se a gente for pegar ali a pirâmide hierárquica das classes sociais ali dos aztecas, lá em cima, então, está o imperador. Abaixo do imperador, haviam os membros da nobreza, que ajudavam ali na administração do império, recolhiam impostos. Ou também, essa nobreza administradora, administrativa, podia não ser só com a questão financeira, mas, como líderes militares também, a nobreza poderia ser. Bom, abaixo da nobreza é o povo, agricultores, artesãos, comerciantes, entre outros povos, povos tipo de pessoas. Só que, mais abaixo ainda do povo, digamos assim, estariam os escravizados, que também faz parte do povo, mas, assim, eles eram escravizados. Geralmente, eles não foram, assim, tão maltratados como a Europa maltratou os seus escravizados. Seus, entre aspas, né? Mas eram, sim, né? Os escravizados, eles poderiam ser vários tipos de escravizados aztecas. Eles poderiam ser escravizados por ter dívidas, por decisões judiciais. Eles também poderiam se tornar escravizados, porque havia uma jurisdição já com os aztecas ali. Mas muitos eram escravizados porque não eram aztecas. Eles eram, digamos que, prisioneiros de guerra. Havia guerra e alguns eram capturados. Os que não morriam viravam escravizados. Então, era uma sociedade extremamente militarizada, preparada para a guerra, preparada para o conflito. Ou seja, os aztecas, eles tinham um forte exército, né? Os guerreiros mais famosos eram os chamados águia e jaguar. Águia de águia mesmo, jaguar de jaguar mesmo. Os animais, os predadores, digamos assim, né? Eles, esses guerreiros águia, guerreiros de jaguar, eles usavam peles, usavam penas de animais em cima do corpo. Era muito difícil se tornar um guerreiro águia, um guerreiro jaguar, porque, para você ser esse tipo de guerreiro, você tinha que realmente merecer. Você, você tinha que realmente provar o seu valor. Não bastava ser só um nobre importante, você tinha que provar como guerreiro mesmo, que você merecia ser águia, que você merecia ser jaguar. E eles incorporavam esses atributos desses animais, né? Bom, os aztecas, eles eram ótimos agricultores, principalmente de pimenta, de milho, de tomate e de cacau, né? Eles, eles alimentavam, chegaram a alimentar ali, conforme eles foram crescendo, 11 milhões de indivíduos, né? Os aztecas alimentavam 11 milhões de indivíduos. Para aquela época, é muita coisa, sim. E os aztecas, eles têm uma característica, que eles não domesticavam, eles não domesticaram os animais. Ah, quer dizer que não domesticaram animal nenhum? Não, quer dizer que eles não haviam a cultura econômica de domesticação de animais. Eles não tinham carroça com animais para transportar coisas ou para ajudar no plantio. Não, eles faziam isso eles mesmos, né? É, para... E também pela... Pelo local, né? Eles moravam num grande lago, haviam ilhas ali e também, dependendo do local, eram locais que... Era difícil também a domesticação de animais e os animais dependendo daquele local, né? Então, para melhorar comunicação, é difícil você ter uma boa comunicação sem utilizar animais para transporte num local que é tão vasto, né? Então, para melhorar essa comunicação, os aztecas, eles abriram várias estradas, eles criaram, eles construíram muitas estradas e criaram um sistema de mensageiros, um sistema muito interessante de mensageiros. Ou seja, tinha um mensageiro aqui, depois de sete quilômetros havia outro mensageiro, mais à frente de sete quilômetros havia outro mensageiro, sempre ali a postos para enviarem mensagens um para os outros. Então, era uma espécie de correio de telefone sem fio, né? Porque até um mensageiro caminhar centenas de quilômetros e voltar a pé não havia como, né? Então, um passava para o outro e depois a mensagem ia retornando. Então, era o sistema deles de mensageiros muito interessante e criaram-se muitas estradas por conta disso, a importância dos aztecas nessa questão. e os aztecas, eles possuíam um costume, por exemplo, de tomarem banho todos os dias, eles se banhavam diariamente e eles amavam ouro, eles eram apaixonados por ouro, né? A civilização azteca, ela era marcada por uma enorme presença de ouro, né? Isso é uma característica desses povos que vai até impressionar muito os europeus quando chegarem. Havia escola nos aztecas, havia sim uma escola, mas essa escola era dividida em duas partes. Uma era a escola do povo e outra era a escola da elite. Pelo menos havia uma escola para o povo, mas não é bem assim, vamos ver. O que aprendia-se nessas escolas? Dependendo da escola, né? Aprendia-se sobre os deuses, porque eles eram politeístas, né? Aprendia-se educação militar, já que eram povos guerreiros, aprendia-se administração, astronomia, eles tinham um desenvolvimento de conhecimento da astronomia já avançadíssimo para a época, aprendiam matemática, aprendiam engenharia, dependendo da escola, né? E os deuses aztecas, muito ali relacionados às forças da natureza, como falei em muitos vídeos, eu não sei se eu já comentei ou já devo ter comentado, que a questão do politeísmo, ela se se relaciona com forças da natureza, mostra como que os humanos tinham consciência naquela época da grandiosidade da natureza, amando e temendo ela ao mesmo tempo, ou seja, vou rezar para o Deus da chuva, nossa terra tem estado muito seca, vou rezar para o Deus da terra, a nossa terra tem estado muito infértil, vou rezar para o Deus cobra, para me ajudar quando eu for picado, ou vou orar para o Deus do mar, mar, não, digamos assim, depende de cada cultura, né? Vamos rezar para o Deus fogo, para me dar força, o Deus sol, para me dar vitalidade, então assim, muitos simbolismos, né? Eu amo a natureza, eu dependo dela e eu reverencio ela, mas eu também tenho medo da natureza, dos desastres naturais que podem ocorrer e também reverencio ela pelo meu medo e pelo meu amor, né? Era uma relação assim, também. Vai que veio a questão dos sacrifícios humanos, isso aí, que eu já comentei sobre maias, sobre omecas e isso vai se vai ser muito similar essa questão, né? Os aztecas, eles possuíam um imenso dique, dique, né? Uma espécie de muros de pedra ali e esses diques que eram para qual que seria a palavra? Guiar o curso das águas. Então, esses diques ao redor da cidade protegia os aztecas do avanço das águas. então, havia uma espécie de muro de pedra em volta da cidade azteca, já que eles estavam num grande lago, digamos assim, e no período de cheia dessa água, para que eles não sofressem inundações, eles possuíam esses diques. Eles até subiam e desciam esse dique para controlar o nível da água. Então, a engenharia deles era tão avançada que esse dique ele se movimentava esse muro, subia, descia. Então, muito interessante. O Império Azteca, então, ele vai crescer tanto que ele vai chegar, ele vai se expandir para além do México. O Império Azteca ele vai chegar na Guatemala, que é um pouco mais abaixo ali do México. E ele vai chegar até o Pacífico, o Oceano Pacífico. Então, eles vão se encontrar com o mar, o Oceano Pacífico, que é um oceano mais inexplorado, digamos assim. Aqui no mapa dá para ver o Oceano Pacífico à esquerda. Então, eu havia falado do politeísmo nos Astecas. tescalipoca. Deixa eu ver quanto tempo que está... Parei para ter uma noção de quanto tempo já estava. Então, os Astecas eram politeístas, como eu havia dito. E uma das crenças mais importantes dos Astecas foi no deus Tescalipoca. Eu acho que é assim que fala. Tescalipoca. Por que esse deus era um dos deus mais importantes para os Astecas? Tescalipoca havia se sacrificado e derramado seu próprio sangue para que a terra pudesse existir. Então, essa cultura de um deus que se sacrifica para salvar todos já é uma cultura muito antiga nas religiões pré-cristãs. Então, em troca desse sacrifício que o deus ele se sacrifica e derrama seu próprio sangue para que possa existir a terra os cidadãos então Astecas em honra a esse sacrifício também teriam que derramar sangue em honra a esse deus porque de acordo com essa crença do deus que se sacrifica os sacrifícios eram sagrados se você sacrifica algo é para ganhar algo em troca ou seja tudo que você ganha não vem sem sacrifício então é a cultura deles sangue deveria ser derramado sacrifícios deveriam ser feitos para os deuses na cultura asteca por isso humanos eram sacrificados geralmente prisioneiros de guerra crianças às vezes por serem considerados mais puros assim e era uma questão às vezes naturalizada ali na sociedade então nisso vem os sacrifícios humanos né e geralmente os sacrifícios humanos eles ocorriam no topo da pirâmide porque já falei sobre maias já falei sobre omecas eles haviam essa cultura similar de construção de pirâmides com escadarias né pirâmides lindíssimas e no topo dessas pirâmides haviam esses sacrifícios e era algo feito por sacerdotes algo considerado sacro sagrado né então geralmente aquele que seria sacrificado ele deitava numa rocha ficava assim com com os braços esticados né o o que ia ser sacrificado e aí deixava ele com o peito aberto os braços esticados o peito aberto ali a mostra e arrancavam o coração desse sacrifício enquanto ainda estava vivo né aquele coração aquela cena do cara sendo sacrificado assim tirando o coração pulsando ainda né era uma era uma cena que ocorria então em algumas ocasiões a pele do sacrificado era retirada para colocar em cima deles os sacerdotes tiravam a pele do sacrificado colocavam em cima deles e às vezes a cabeça era cortada e aquele corpo sem cabeça era tirado escadaria abaixo e ficava só a cabeça ali então até crianças eram sacrificadas por serem mais puras era uma questão da cultura deles né então o lógico não estou justificando que isso tem que ser se a gente estivesse na época lá a gente tinha que aceitar só porque fazia parte da cultura a cultura a gente modifica a gente se manifesta etc né eu digo de um ponto de vista histórico aqui o sacerdote que fazia os sacrifícios então ele o sacerdote que sacrificava os humanos ele tinha um grande prestígio na sociedade ele faziam festivais faziam grandes celebrações para celebrar essa prática de sacrifícios porque era uma celebração porque estavam agradando aos deuses né estavam pedindo aos deuses algo de que necessitavam ou agradecendo dependendo da questão durante as cerimônias religiosas eles às vezes utilizavam plantas e às vezes até cogumelos psicoativos poderiam estar presentes nas bebidas dos astecas ah eles se drogavam usavam psicodélicos para bom esses cogumelos ou plantas psicoativas elas eram usadas do mesmo modo que muitos povos originários povos nativos aqui do Brasil já utilizavam de forma sagrada de forma ritualística de forma religiosa não da forma moderna como é usado geralmente eles utilizavam esses psicoativos os sacerdotes às vezes para entrar em transe no ritual então em transe no ritual com a energia dos deuses ali esses psicoativos auxiliavam na abertura para desenvolver e talvez receber alguma divinação alguma visão algum poder de adivinhação ali dos deuses essa era a concepção deles muitas vezes de comunicação com os deuses e os aztecas eles possuíam uma característica muito interessante também que eles possuíam calendários já muito bem feitos e eles possuíam dois calendários um calendário dos aztecas era para auxiliar nas colheitas e nas questões do dia a dia seguir ali os ciclos da natureza o período de plantio o período de colheita o período de semeadura então era o calendário do dia a dia ali que eles utilizavam para suas trocas comerciais etc e havia um calendário religioso né que eram para celebrações religiosas os rituais religiosos e suas crenças ali então os calendários aztecas eles eram muito precisos eles tinham 365 dias iguais ao nosso calendário já naquela época né e dividido em olha quando quando eu falei de politeísmo antes da era comum eu não quis dizer os aztecas nesse período que eu estou falando estou falando de muito antes eu lembrei o que eu falei eu imaginei nossa imagina entender errado não vou voltar aqui é os calendários então possuíam 365 dias iguais ao nosso e só que ele era dividido em 18 meses era diferente não em 12 meses mas 18 meses é os calendários eles possuíam ciclos e eles acreditavam que no fim desses ciclos um deus retornaria e por coincidência do destino ou pelo acaso mesmo infelizmente ou não sei a coincidência é que quando um ciclo deles chegou ao fim no calendário um espanhol apareceu e eles tinham concepção toda vez que termina um ciclo um deus vai aparecer terminou um ciclo um espanhol apareceu então eles acreditaram que o espanhol era um deus e lhe deram muito ouro imagina um espanhol conquistador que não vai ligar para aqueles povos ali chega nesse local é recebido como um deus e é banhado em ouro o espanhol vai ficar maravilhado então o espanhol percebendo a situação ele se finge de deus e se aproveita da situação isso foi em 1519 o espanhol ele foi é o famoso Hernán Cortés e o Hernán Cortés ele vai ter um papel importante ali nessa questão da da conquista então o líder azteca na época era Montezuma II disse até que vestiram Cortés com uma roupa de deus lhe deram flores lhe deu um grande banquete repleto de carne humana enfim o escrivão da espanha ele vai relatar que os espanhóis eles ficaram tão maravilhados que eles nem questionaram eles eles até se questionaram se aquilo era sonho ou se aquilo era realidade né pela questão de todo o ouro o banquete e a recepção etc então com os espanhóis foi a primeira vez que os aztecas viram um cavalo por exemplo eles nunca haviam visto um cavalo então quando os europeus chegam em cima de cavalos eles vão ficar espantados e maravilhados ao mesmo tempo como se aquilo fosse algo realmente divino vai haver um grande choque cultural a questão do cavalo por exemplo mas isso não vai o embate o conflito ele não demoraria muito para se iniciar pelas intenções conquistadoras espanholas os conflitos para tentar dominar os aztecas eles vão se dar ali em 1519 até 1521 os primeiros embates os aztecas venceram as primeiras lutas e mas depois os espanhóis os espanhóis eles vão fazer um grande cerco na cidade de Tenochtitlã e isso vai dificultar muito a vida dos aztecas para piorar a situação porque os espanhóis eles estavam perdendo os primeiros conflitos então os espanhóis eles vão se aliar com um outro povo que não era os aztecas mas um povo que vivia naquela região que eram os tlaxcaltecas e aí com os tlaxcaltecas junto com os espanhóis os aztecas eles vão se submeter ao poderio espanhol eles não vão resistir e por que que os tlaxcaltecas eles vão se aliar aos espanhóis talvez os espanhóis eles deram uma promessa de poder a eles que os aztecas estavam tendo demais naquele período e eles viram uma vantagem que eles poderiam tirar ali mas se eles soubessem como os espanhóis iam ser assassinos ali para esses povos pré-colombianos não sei como eles agiriam né então o número de tlaxcaltecas que lutaram com com os aztecas era maior que o número de espanhóis ou seja o o exército tlaxcalteca que se aliou aos espanhóis era maior do que o próprio exército espanhol então aí não tinha como os aztecas eles sucumbiram né aos espanhóis então aqui na imagem um povo tlaxcalteca bom é os europeus ao chegarem ali eles levaram muitas doenças aqueles povos não só os aztecas principalmente a varíola né isso foi muito caótico para os aztecas gerou uma chacina uma morte gritante o imperador na época azteca o Montezuma II ele havia recebido o espanhol Hernán Cortés de braços abertos ele tinha aceitado pedidos de Cortés de se batizar no cristianismo ele recebeu o espanhol Hernán Cortés também que o imperador Montezuma II azteca ele aceitou ser batizado no cristianismo ele aceitou parar com sacrifícios humanos de tanto que ele possuía respeito pelo Hernán Cortés então ele se sentiu profundamente traído né então ele já ele havia substituído seus deuses pelo deus cristão e mesmo assim eles foram brutalmente suprimidos né pelos espanhóis infelizmente pra questão patrimonial é uma desgraça porque os monumentos aztecas eles vão ser destruídos né os espanhóis eles não vão se importar em utilizar aqueles monumentos pra eles eles vão destruir porque era um símbolo do paganismo infelizmente né uma tragédia tesouros aztecas vão ser roubados e massacres brutais vão acontecer né a a morte de Montezuma segundo ela não é muito nítida sobre o que realmente aconteceu alguns estudos vão apontar pra uma pedrada que ele tomou em uma parte da cabeça é uma pedrada que ele tomou de um próprio azteca e depois dias depois ele vai morrer né esse azteca talvez ele é revoltado com toda a situação que ele estava passando revoltado com as decisões do seu imperador então alguns estudos vão apontar que ele tomou uma pedrada na cabeça e morreu dias depois outro estudo vai apontar que Montezuma segundo morreu realmente pelos próprios espanhóis né e isso vai ocorrer em julho de 1520 em 13 de agosto de 1521 cai então o império azteca com a tomada da cidade de Tenochtitlã o imperador Cuauhtémoc que era sobrinho do Montezuma segundo ele vai ser capturado e ele vai ser torturado e depois quando eles cansarem de torturar o Cuauhtémoc eles vão enforcar ele com 23 anos de idade e assim morre o último imperador azteca né hoje considerado um herói mexicano né e a partir de então é os cultos aztecas eles vão ser proibidos né grande parte da sua civilização ela vai se destruir eles vão se destruir porque a cultura deles vai ser proibida a cultura europeia a cultura cristã é essa cultura que vai ser a única permitida as fontes escritas dos povos aztecas é eu não comentei mas é importante também comentar para finalizar o vídeo que já deve estar ficando um pouco grande mas a principal fonte escrita dos aztecas eram os chamados códices os códices eles eram uma mistura de escrita alfabética com uma escrita pictórica ou seja imagética então era era feito essa escrita era feita sobre sobre peles ou sobre fibras de de agave bom a agave ela vai ser eu não eu não não sei que tipo de planta que é mas se vocês pesquisarem vocês vão ver a planta é é essa planta agave ela vai ser uma planta que vai servir de base para tequila que é muito famosa no México ela é uma planta alta assim ai não sei explicar tem que eu vou pôr vou pôr a foto dela que já deve tá a foto aqui depois que eu editar vamos lá às vezes dá uns uns bugs aqui então vou colocar novamente eu não sei se eu coloquei antes a imagem dos códices aztecas o códice florentino por exemplo de Bernardino de Saragún códice florentino de Bernardino de Saragún que era um frade franciscano espanhol e de não só dele mas também participaram desse códice florentino artistas nativos artistas aztecas também vão participar desses desenhos que é muito importante que vai ser esse códice vai servir de base para traduções de textos aztecas que vai estar tanto em castelhano espanhol quanto em nahuatl em azteca que vai estar representado abaixo aqui nessa imagem bom a cultura então ela foi de imensa importância talvez foi um dos primeiros povos se não o primeiro povo a utilizar o número zero na matemática algo que por séculos os gregos e os romanos não utilizaram e eles tinham algo também parecido como o próprio ábaco deles para fazer contas ábaco que você vai fazendo conta com aquelas bolinhas que sobem e descem que eles tinham uma espécie de ábaco para fazer contas e eles possuíam conhecimento de medicina eles possuíam conhecimento de astronomia como eu falei entre outras muitas ciências que os aztecas eles possuíam conhecimento bom é algo mais superficial que eu falei aqui não aprofundei porque tem muita coisa para falar de aztecas tem muito conteúdo muito material é só uma introdução digamos assim para conhecer um pouco desse povo né que que vivia basicamente ali da agricultura tinha a agricultura como grande importância falei da pimenta falei do milho do cacau do cacau gente imagina aquela época a gente pensa que o chocolate é uma coisa muito moderna mas os aztecas ali já estavam fazendo bebidas de chocolate é muito interessante né e aí é isso se eu futuramente for aprofundar mais na questão azteca aí eu faço um novo vídeo atualizado obrigada